Ah, entra! Sem pressa, olha que maravilha! Vai com calma! Eu não mordo, só se você pedir. Você é tão linda! Ah, meu bebê! Vamos ouvir um pouquinho de música? Olha aí! Como você descobriu? Eu adoro essa música! Do you think time Would pass me by? Cause you know I'd walk a thousand miles If I could just see you Tonight Outro 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 Outro